Aqui eu cortei 30cm de altura por 45cm de largura, tecido dobrado, eu vou fazer um cropped de elástico, então só a altura e a largura, aqui as mangas de 15cm por 15cm, que eu vou colocar elástico também, você mede só a altura e a largura, deixando mais largo, que vai ser de elástico, e aqui a sainha que eu medi, eu medi 30cm de altura e 45cm de largura, tecido dobrado, e aqui eu fiz o cos de 6cm de altura por 34cm de altura e 6cm de largura, que é a cintura, e aqui eu vou, como eu cortei reto, eu vou tirar um pouco aqui na cintura, vai dar certo com o cos, mas eu vou deixar mais largo, eu vou colocar duas pregas. E a sainha também eu cortei reto, que foi só a largura e a altura, também muito fácil, aqui eu vou dobrar pra passar o elástico na manga e no cropped. E aqui eu vou fechar os lados da saia, é bem fácil de fazer. E aqui eu vou medir as pregas e vou fazer duas preguinhas na frente e duas atrás. E aqui eu vou fazer duas pregas e vou fazer duas pregas e vou fazer duas pregas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aqui eu vou fazer o croft que também é fácil, ele é fácil de cortar e fácil de fazer Eu vou costurar as laterais As manga também é só costurar as laterais E dobrar aqui, passar uma costura E vou passar o elástico, então é muito fácil pra vocês fazerem em casa Se você gostou desse vídeo, se gosta desses conteúdos Eu peço a você que se inscreva no canal, me ajuda muito E você vai receber mais dicas de costume E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto